E também tem espíritos de enganadores, tem espíritos de engano que revelam toda a sua vida, mas são através do quê? De demônios, são espíritos de engano que eles sabem sim o que você fez, o que você comeu, as vezes o que você falou, né, porque os demônios são fofoqueiros, eles contam um pro outro, aí vai lá, porque eles não são oniscientes, né, não tem onisciência, eles não estão onipresentes nos lugares, então os demônios que estavam lá, vêm aqui, contam por aqui, entende? Tudo fofoqueiro, por isso que a fofoca comece, já nasceu no inferno, os demônios são tudo fofoqueiro, então assim, quando você for receber uma profecia, é claro, eu sei que vai muito nas nossas emoções, e eu já fiz muito isso, mas agora eu estou recebendo uma profecia assim, ó, hum, fala Deus, porque as vezes tem muitas pessoas que aceitam a Jesus com a motivação errada, com essas pregações coaches, que hoje é muito falado, né, As pessoas, elas vêm pra Jesus porque elas querem ficar ricas, elas vêm pra Jesus porque elas querem ficar ricas, porque querem ter uma vida abençoada, porque elas querem prosperar em todas as áreas, porque elas querem ser, né, produtivas, ah, eu quero ser milionária, então eu vou aceitar Jesus, que todas as coisas vão mudar É um evangelho de prosperidade, e prega somente isso, só que o caminho não é só isso não, minha amiga Aí Jesus chega pro homem rico e fala assim, deixa tudo que você tem e me segue É confronto, é confronto, é anular a si mesmo, é abrir mão da sua própria vontade, abrir mão do seu prazer, pra viver o prazer do Senhor, pra viver os sonhos de Deus, tem até um louvor que fala, sonhos de Deus são maiores que meus Então, se você não dá total pra Deus, você também não vai ter acesso à totalidade dEle, entende? Pra servir ao Senhor, você vai ter que sair da sua zona de segurança Tô olhando no quarto assim, ó, o que que tem aqui que tá influenciando meu filho? Comecei a fazer um propósito de jejum Jejuei, minha filha, foram 10 dias jejuando Jejuando só no líquido, 10 dias só no líquido Líquido e jejum, Deus me mostra o que tá de errado E aí eu tive uma revelação Eu via uma manta do Miguel E essa manta, ela tava lá no quarto Sabe quando você estivesse cobrindo um cachorrinho? A manta parecia que tava cobrindo um cachorrinho E eu via a manta Ela andava na casa, a manta andava na casa Se movimentando Aí eu olhava aquela manta se movimentando assim Eu falava assim, ah, é você, né Satanás? Eu falava isso no sonho É você, né Satanás? Você está repreendida em nome de Jesus Sai da minha casa Quando eu falava isso A manta se tremia, se ia toda E ela sumia Eu acordei, eu falei Essa manta tem alguma coisa Rapaz, eu levantei, catei a manta E eu liguei pra minha irmã Que minha irmã que me deu a manta De que centro que você tirou essa manta? Já foi assim logo Falei, Diana, pelo amor de Deus Quem te deu essa manta? Aí ela falou, ah, veio de fulana de tal E fulana de tal não ia no terreiro? Fulana de tal Ela era aquela assim, tipo assim Ah, eu sou tudo?